Olá, meu nome é Augusto Campos e bem-vindo ao Blog das Madeiras Hoje vamos proceder ao restauro de um burroquim manual Esta é da marca Clipper, da Fleetway, que é feita em Inglaterra Foi pintado novo, foi tudo lubrificado, foi colocado a nova pega Foi o colega meu que encontrou numa feira em segunda mão, uma feira de galharias E vamos proceder ao seu resultado Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal